Para a escola, sim. Para a escola. Vai. Vamos para a escola. Para a escola. Por que, Lu? Para a escola. Tadinho de Lu. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Vamos para a escola. Por que, Lu? Por que, Lu? Por que, Lu? Oh, meu Deus do céu. Tadinho de Lu. Vamos para a escola. Vamos. Vamos para a escola, sim. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho para a escola. Não, não. Por que? Não, não. Vamos tomar banho para a escola. Não, não. Tem que ir para a escola. Não. Tem que ir para a escola. Vamos. Por que você não cai para a escola, Lu? Ai, Lu. Por que você não cai para a escola? Eu não vou para a escola. Vamos, menino. Eu não vou para o pé. Vamos, sim. Tadinho de Lu. Eu não vou para o pé. Eu não vou para o pé. Eu não vou para o pé. Tchau, psih. Tchau. 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 Tchau.